PROCESSO 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 RIO 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 INFANCIA 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 RUDE RUZ 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 COMIDA 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 AIP 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 FRUGETE 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 DEDO 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 Ansioso 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 Concentrado 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 Processo Processo Rio Rio Infância Infância Ruze Ruze Comida Comida Aipo Aipo Afroguete Afroguete Dedo 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 Ansioso Ansioso Concentrado Concentrado Afloresta 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 Ferver 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 Poluição 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 Sonolento 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 Gerson 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 Passado 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 Porta 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 Estacionamento 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 Atividade. Sólido. 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 A floresta. A floresta. Ferver. Ferver. Poluição. Poluição. Sonolento. Sonolento. Girson. Girson. Passado. Passado. Porta. Porta. Estacionamento. Estacionamento. Atividade. Atividade. Sólido. Sólido. Tampou. Santa. Corretera. Ó. Cortina. 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 Comum. Comum 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 Motocicleta 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 Reparar Felicitar 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 Autor 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 Aroma 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 Terça 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 Cortina Cortina Comum Comum Motocicleta Motocicleta Nariz Nariz Grau 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 Reparar Reparar Felicitar Felicitar Autor 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 Aroma 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 Terça Terça Importar 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 Artes Asno 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 Bruxa Hostilidade 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 Precisar 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 Pauzinho 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 Piscina 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 Diminuir 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 Orgulhoso 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 Exvição 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 Importar 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 Asno Asno Bruxa Bruxa Hostilidade 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 Precisar 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 Pauzinho Pauzinho Piscina 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 entrepreneur Diminuir Diminuir PREPARE Orgulhoso Orgulhoso Exvição 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 Exibição Sobrancalha 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 Filha 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 Inicial 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 Amarbo 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 Respeito 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 Aperto 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 Virtude Aperto 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 Astronauta Uniforme 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 Soberençalha Soberençalha Filha Filha Inicial Inicial Amarbo Amarbo Respeito Respeito Aperto 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 Virtude Virtude Propósito Propósito Astronauta Astronauta Uniforme Uniforme Sabedoria 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 Panela 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 Tubarão 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 Acertar 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 Pedeiro 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 Bateria 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 Relógio 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 Pique Pau Pique Pau Pique Pau Pique Pau Pique Pau Pesida Possível 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 Dois 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 Sabedoria Sabedoria Panela 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 Tubarão Tubarão Acertar Acertar Cadeiro Ponte Apenas Apenas Bateria Bateria Apenas Neu ingly Em Penas Pique Pau Pica e Pau Possível Possível Dois Dois Opinião 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 Alta 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 Canduru Canduru Canguru Canguru Símbolo 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 Estilo 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 Oceano 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 Escriturário 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 unânime 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 rabo 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 fumaça 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 opinião opinião alta alta canguru 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 símbolo símbolo estilo oceano 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 escriturário escriturário unânime 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 tradicional cidade 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 entrada 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 galeria 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 construção 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 Rulance 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 Folha 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 Classificação 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 Comando 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 Retorna 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 Tradicional Tradicional Cidade Cidade Entrada Entrada Galeria Galeria Construção Relance Relance Folha Folha Classificação Classificação Comando Comando Retorna Retorna Amizade 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 Pontapé 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 Pauzinhos Conflito 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 Herditariedade 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 Telefone 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 Escopo 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 Simpatia 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 Escola 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 Casaco 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 Amizade 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 Pauzinhos Conta-Pé Tauzinhos 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 Conflito Conflito Herditariedade Herditariedade Telefone Telefone Escopo Escopo Simpatia Simpatia Escola Escola Casaco Casaco Ocultar 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 Caminhão 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 Documento 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 Preocupado 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 Rápido 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 Estufa 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 meio 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 nave espacial nave espacial nave espacial nave espacial importante 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 foto 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 ocultar ocultar caminhão documento documento preocupado preocupado rápido estufa 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 meio meio nave espacial nave espacial nave espacial importante 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 foto foto macaco 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 horizonte 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 Favor Generosidade 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 Congelando 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 Tormentoso 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 Especial 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 Noção 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 Vaira 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 Preconcrito 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 Macaco Macaco Horizonte Horizonte Favor 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 Generosidade Generosidade Congelando Congelando Tormento 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 Beira Preconceito Preconceito Carteira 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 Perseverança 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 Anual 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 Melão 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 Juquita 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 Pequeno 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 Caderno 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 Prejuízo 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 So Av 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 Alegre 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 Carteira Carteira Perseverança Perseverança Anual Anual Melão Melão Joquita Joquita Pequeno Pequeno Caderno Caderno Pejuízo Pejuízo Houve um Houve um Alegre Alegre Olhar 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 Envolta Olhar Envolta Olhar Envolta Minguei 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 Suéter 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 De várias De várias De várias De várias Março 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 Inferno 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 Vitória Frio 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 Ocupado 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 Olhar em volta Olhar em volta Olhar em volta Ninguém 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 Suéter 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 De várias De várias Março 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 Inferno 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 Talvez Frio Ocupado Ocupado Calamidade 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 Supermercado 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 Elefante 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 Padaria 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 Fino 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 Cabelo 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 Privilégio 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 Propor 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 Acima 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 Antigo 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 Calamidade Calamidade Supermercado Supermercado Elefante 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 Padaria 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 Fino Cabelo Cabelo Privilegio Privilegio Propor Propor Acima Acima Antigo Antigo Compositor 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 Estante 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 Mercúrio 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 Conquista 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 Porcento Fúria 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 Unicórnia Espelho 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 Bússola 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 Perto 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 Compositor Compositor Estante Estante Mercúrio Mercúrio Conquista Porcento Porcento Fúria Fúria Unicórnio Unicórnio Espelho Espelho Bússola Bússola Perto Órgão 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 Gentil 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 Vinho 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 Salava 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 Nivelua 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 Aumentar 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 Quiluroso 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 Desajo 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 Carimbo 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 Secretário 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 Órgão 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 Gentil Gentil Vinho 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 Salava 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 Nivelua 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 Aumentar 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 Caloroso 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 Desajo 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 Carimbo 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 Secretário Secretário Maquina Máquina 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 Médico 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 INCOMODAR 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 JANEIRO 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 NÉTRO 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 JANEIRO 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 Poder Poder Fazenda 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 Ter 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 Pescador 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 Máquina Máquina Médico Médico Incomodar Incomodar Janeiro Janeiro Néatro Néatro Milagre Milagre Poder Poder Fazenda Fazenda Ter Ter Pescador Pescador Responsabilidade 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 Passar 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 Violinista 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 Cedo 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 Ambulância 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 Cheiro 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 Temperatura Temperatura Remédio 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 Redação 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 Vênus 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 Responsabilidade Responsabilidade Passar Passar Violinista Violinista Cedo Cedo Ambulância 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 Cheiro Cheiro Temperatura 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 Remédio Remédio Redação Redação Vênus 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 Cavalaria 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 Furioso 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 Submarino 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 Agosto 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 Cenoura 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 Chá 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 Horror 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 Impulso 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 Conhecimento 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 Resistência 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 Cavalaria Cavalaria Furioso Furioso Submarino Submarino Agosto Agosto Cenoura Cenoura Chá Chá Horror Horror Impulso Conhecimento 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 Resistência 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 Prata Scholars Ganho 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 Melancia 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 Tulipa 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 Ponte 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 Individual 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 Elevou Elevou Avou Avou Multidão 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 Doces 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 Pintura 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 Prata Prata Ganho 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 Melancia Melancia Tulipa Tulipa Pintura 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 Multidão. Doces. Doces. Pintura. Pintura. Solgade. 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 Estrangeiro-me. 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 Girafa. 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 Nuvem. 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 Glória. 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 Travesseiro. 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 Narrafa. 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 Paz. 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 Cozinha. 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 Soldado Estrangeiro Estrangeiro Girafa Girafa Nuvem Glória Glória Travesseiro Travesseiro Garrafa Garrafa Paz Paz Cozinha Cozinha Simbolizar Simbolizar Único Únicum 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 Calça 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 Cão 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 Restaurante 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 Batata 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Navita 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 Rocha 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 Tomaz 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 Molhado 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 Únicum Únicum Calça 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 Restaurante Batata Batata Em linha Rita Em linha Rita Gavita Gavita Rocha Rocha Tomate Tomate Molhado Molhado Imaginação 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 Texta 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 Ginásio 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 Laboratório 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 Falar 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 Dour 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 Sair 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 Pai 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 Espero 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 Imaginação Imaginação Texta Texta Ginásio Ginásio Laboratório Laboratório Falar Falar Dor Dor Sair Sair Camelo Camelo Pai 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 Espero Espero Borboleta 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 Conte uma mentira 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 Pedir emprestado, pedir emprestado, acordado, 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 acordado. Segredo, segredo. Hábito, 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 hábito. Corre, corre, corre. Corre, aeroporto. 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 Lucro. 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 Desenhar. 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 Borboleta. Borboleta. Conto uma mentira. Conto uma mentira. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Acordado. Acordado. Segredo. Segredo. Hábito. Hábito. Corre, corre, aeroporto, aeroporto, lucro, lucro, desenhar. Desenhar, grande, 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 sofá, sofá, sofá. Tio, 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 tio. Resolver, resolver. Resolver, resolver. Abacaxi. 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 Microscópio. 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 Misturar. 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 Peito. Peito 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 Pie 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 Tesouras 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 Grande Grande Sofá Tio Tio Resolver Resolver Abacaxi Abacaxi Microscópio Microscópio Misturar Misturar Peito Peito Pie Pie Tesouras Tesouras Cavalo 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 Toque 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 Peru 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 Tapagaio 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 Habilidade 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 Ler 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 Cometa 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 Caneta 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 Cometa Crosta 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 Dancerino 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 Cavalo Cavalo Toque Toque Peru Peru Tapagaio Tapagaio Habilidade Habilidade Ler Ler Cometa Cometa Caneta Caneta Crosta Crosta Dancerino Dancerino Temor 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 Esfera 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 Inventar Ampla 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 Lento 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 Braço Casamento 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 Caos 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 Unha 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 Cigarra 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 TEMOR ESFERA INVENTAR AMPLIA 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 LENTO LENTO BRAÇO BRAÇO CASAMENTO 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 CAOS CAOS UNHA UNHA CIGARRA CIGARRA GARÇONETE GARÇONETE FADIGA 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 FDIGA BRANCO 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 PONT 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 CINZENTO 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 CAMPEÃO 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 ILHA 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 PESENTE 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 VEÍCLO 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 IMERSÃO Impressão Garçonete Fadiga Fadiga Branco Branco Ponte Ponte Cinzento Cinzento Campeão Campeão Ilha Ilha Presente Presente Veículo Veículo Impressão Impressão Rico 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 Forte 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 Repolho 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 Plutão 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 Vela 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 Célula 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 Desenho animável Sozinho 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 Cientista 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 Torção 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 Rico Rico Forte Forte Repolho Repolho Plutão Plutão Vela Célula 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 Desenho animado Desenho animado Sozinho 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 Cientista 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 Torção 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 Cachecol 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 Solta 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 Minuto 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 Vaca 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 Contemporâneo 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 Jovem 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 errado 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 coveniência 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 inteligente 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 Leão Leão Cachecol Cachecol Solta Solta Minuto Minuto Vaca Vaca Contemporâneo Contemporâneo Jovem Jovem Errado Errado Conveniência Conveniência Inteligente Inteligente Tocar 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 Cisne 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 Quatro 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 Um 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 Ajuda 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 Clima Cofinho 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 Ônibus 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 Adoração 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 Olhar 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 Tocar Tocar Cisne Cisne Quatro Quatro Um Um Ajuda Clima Clima Cofinho Cofinho Ônibus 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 Adoração Adoração Olhar Olhar CERVEJA 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 VIZINHO 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 CONDUTOR 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 SOBRINHO 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 LIVRARIA 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 VOL 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 LIVRARIA 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 Larera Ingrim 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 Out 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 Ficção 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 Cerveja Cerveja Vizinho Vizinho Condutor Condutor Sobrinho Sobrinho Livraria Livraria Val Val Lareira Lareira Ingrim 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 Alto Alto Ficção Ficção Insistir 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 Crítica 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 Aguarde 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 Trimestre 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 Conforto 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 Fresco 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 Tradição Feio 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 Fruta 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 Independência 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 Insistir Insistir Crítica Crítica Aguarde Aguarde Trimestre Trimestre Conforto Conforto Fresco Fresco Tradição Tradição Feio Feio Fruta Fruta Independência Independência Fácil 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 Eutrónico 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 Rejeitar 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 Eutricidade 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 Mente 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 Triste 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 Acho 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 Durido Instrumento 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 Virar 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 Fácil Fácil E o trônico E o trônico Rejeitar Rejeitar E o tricidade E o tricidade Mente Mente Triste 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 Acho Acho Durido 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 Instrumento Instrumento Virar 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 Poluir-se 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 Montanha 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 Quimulto 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 Osso, 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 osso. Outubro, 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 outubro. Vizunhança 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 Fogo 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 Fraco 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 Conhecer 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 Afiado 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 Poluir-se Poluir-se Montanha Montanha Tumulto Tumulto Osso 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 Outubro Outubro Vizunhança Vizunhança Fogo Fogo Fraco Fraco Conhecer Conhecer Afiado Afiado Sem 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 Livro 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 Detalhe 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 Galo 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 Dia 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 Questão 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 Sagrado 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 Friado 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 Sinto-as 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 Limão 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 Sem Sem Livro Livro Detalhe Detalhe Galo Galo Dia Dia Questão Questão Sagrado 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 Friado Friado Simples Simples Limão 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 Alvo 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 Comédia 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 Lagarto Sexta-feira 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 País 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 Junho 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 Mamãe 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 Seu 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 Ping 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 Nativo 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 Alvo Alvo Comédia 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 Lagarto 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 Sexta-feira 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 Junho 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 Nativo 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 Mastiga Mastiga-se 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 Tapete 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 Caminhar 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 Quinto 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 Casamento 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 Consciência 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 Domingo 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 Herói 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 Prever 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 Mastigar Mastigar Pele 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 Tapete Tapete Caminhar 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 Quinto 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 Casamento 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 Consciência 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 Domingo 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 Comissão Domingo Necessário Estômago 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 Refeição 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 Portão 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 Lixo 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 Centímetro 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 Relâmpago 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 Rosa 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 Maio 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 Engenheiro 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 Necessário Estômago Estômago Refeição Refeição Portão Portão Lixo Lixo Centímetro Centímetro Relâmpago Relâmpago Rosa Rosa Meio Meio Engenheiro Engenheiro Velozes 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 Quefenhoto Explorador 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 10.000 Morango 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 Fluxo Fluxo Contraste 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 Danificar 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 Deficiência 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 Centro 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 Velozes 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 10.000 Morango 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 Fluxo Fluxo Contraste 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 Divertido 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 Enveja 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 Café 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 Memória 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 Dente 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 Formiga 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 Superar 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 Jiritz 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 Biogum 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 Desh 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 Divertido Divertido Inveja Inveja Café Café Memória Memória Dente Dente Formiga Formiga Superar Superar Jiritz 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 Biogum 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 Desh 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 Tecnologia Esvaziar Esvaziar Mucanismo 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 Longo 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 Prática 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 Vivo 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 Membro 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 Tempino 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 Lidar com Lidar com LIDAR COM LIDAR COM MONUMENTO 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 TECHNOLOGIA TECHNOLOGIA ESVASIAR ESVASIAR MECANISMO MECANISMO LONGO LONGO PRÁTICA PRÁTICA VIVO VIVO MEMBRO TEPINO 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 LIDAR COM LIDAR COM MONUMENTO 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 NOVO 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 VIOLENTO 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 Primo 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 Patriotismo 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 Quente 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 Água 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 Científico 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 Educação 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 Com Tudo Contudo Com tudo Com Tudo Com Tudo Estímulo 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 Novo Novo Violento Primo Primo Patriotismo Patriotismo Quente Quente Água Científico Científico Educação Educação Contudo Contudo Estímulo Estímulo Ganhar 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 Fundição 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 Nuivar Nuivar Nuivado 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 Arma 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 irmão 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 explicação 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 a futuro a futuro a futuro Futuro Frase 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 Lagoa 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 Bocação 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 Ganhar Ganhar Fundição Fundição Noivado Noivado Arma Arma Irmão Irmão Explicação Explicação Futuro 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 Frase 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 Lagoa 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 Vocação 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 Eumentar ELEMENTAR 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 SERVIÇO 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 ESTICAM 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 OBSTACULO 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 UNIVERSO 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 Grosso, 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 empurrar, empurrar, empurrar Sal, 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 rato, rato, rato. Despertar, 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 despertar. Elementar, elementar, serviço, serviço. Esticam, esticam, obstáculo, obstáculo, universo, universo. Grosso, 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 empurrar, empurrar. Sal, 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 rato, rato. Grato, 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 grato. Missão 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 살충 Trabalho joiniria Joyria Joalheria Chacu. Netureza. Meia-noite. Costela. 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 Carne. 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 Criativo. 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 Economia. 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 Grato. Grato Missão Missão Joalheria Joalheria Chato Chato Natureza Meia-noite Costela Carne Carne Criativo Criativo Economia Economia Ónibus Escolar Ónibus Escolar Ónibus Escolar Ónibus Escolar Exposição 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 Avião 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 Espiral 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 Tensão 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 Tendência Tensão 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 Quarto 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 Mociaria 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 Três 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 Ponto 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 Ónibus Escolar Ónibus Escolar Exposição Exposição Avião Avião Espiral Espiral Tensão 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 Tendência Tendência Quarto Quarto Mociaria Mociaria Três Três Ponto 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 Urano 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 Recioso 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 Biografia 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 Verde 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 Suspiro 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 Manteiga 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 Geladeira 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 Eterno 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 dedicated Eterno 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 Aon Eterno Eterno Recioso Biografia Biografia Verde Verde Suspiro Suspiro Manteiga Manteiga Geladeira Geladeira Eterno Eterno Cadeira Cadeira Detectar Detectar Grosseiro 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 Surpreso 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 Exemplo 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 Pânico 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 Famoso 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 Cotovelo 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 Pesado 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 Lançamento 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 De praia De praia De praia De praia Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Grosseiro Grosseiro Surpreso Surpreso Exemplo Exemplo Pânico Pânico Famoso 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 Cotovelo Cotovelo Pesado Pesado Lançamento 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 De praia De praia Agência dos Correios Agência dos Correios Criatura 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 Cerebro Cérebro 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 Farmacia 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 Existência 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 Noite 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 Pijamas 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 Instinto 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 Erro 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 Influência 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 Pato 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 Criatura 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 Cerebro 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 Farmacia 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 Existência Existência Noite 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 Pijamas 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 Instinto Instinto Pijamas 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 Dificuldades 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 Quantidade 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 Lavar 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 Tópico 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 Dinheiro 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 Despesa 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 Permanecer 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 Solitário Plantar 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 Dificuldades Dificuldades Tratado Quantidade Quantidade Lavar Lavar Tópico Tópico Dinheiro Dinheiro Despesa Despesa Permanecer 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 Solitário Solitário Plantar Plantar Gravata 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 Antepassado 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 Saia Carteiro 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 Pugaço 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 Banulho 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 Metvô 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 Barco Barco Preto 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 Gravata 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 Antepassado Antepassado Saia Saia Carteiro 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 Pugaço 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 Banulho 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 Metvô 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 Tapel Tapel Higiênico Tapel Higiênico Barco 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 Preto Mosca Mosca Musca Mosca 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 Renascimento Renascimento Outono 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 Cadeira de rodas Cadeira de rodas Cadeira de rodas Cadeira de rodas Foca 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 Gastar 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 Coca 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 Oren Oren Honra Honra Atitude 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 Cheio 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 Mosca Mosca Renascimento 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 Outono Outono Cadeira de rodas Cadeira de rodas Cadeira de rodas Foca 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 Gastar 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 Coca 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 Honra Honra Atitude Atitude Cheio Cheio Marinha 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 Pesco 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 Advogado 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 Masculino 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 Cerco 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 Facto 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 Geometro 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 Aritmética Chuteiras 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 Marinha Marinha Pêssego Pêssego Advogado Advogado Masculino Masculino Cerco 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 Preparar Preparar FACTO FACTO CILÔMETRO CILÔMETRO ARITMÉTICA ARITMÉTICA CHUTEIRAS CHUTEIRAS CONVENÇÃO 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 PULGAR 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 PRADA PURGAR 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 Bárbaro, bárbaro, mito, 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 sinto, sinto. Sinto, sinto. Unificar, 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 unificar. Mod. 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 Solo. 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 Pente. 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 Convenção. Convenção. Polgar. Polgar. Prada. Prada. Pente. Bárbaro. Bárbaro. Mito. 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 Sinto. Cinto Unificar Modo Solo Solo Pente Buraco 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 Sangue 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 Monopólio 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 Joia 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 Smafro Smafro Smáfro Smáfro Estude 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 Picante Implorar 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 Estação 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 Buraco Buraco Sangue Sangue Próprio Próprio Monopólio Monopólio Joia Joia Semáforo Semáforo Estudo Estudo Picante Picante Implorar Implorar Estação Estação Ambição 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 Culhaita 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 Filho do pé Fiz do pé Fiz do pé Fiz do pé Biblioteca 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 Piloto 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 Helicóptero 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 Helicóptero. Permitir. 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 Adicionar. 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 Andorinha. 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 Lenço. 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 Ambição. Ambição. Colheita. Colheita. Filho do pé. Filho do pé. Biblioteca. Biblioteca. Piloto. Piloto. Helicóptero. 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 Permitir. Permitir. Adicionar. Adicionar. Andorinha. Andorinha. Lenço. Lenço. Função. 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 Entrega. 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 Campanha. 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 Movimento. 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 Brilho. Brilho 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 Fuchecha 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 SETEMBRO CHAPÉU CHAPÉU MUSEU 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 CONFIANÇA 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 FUNÇÃO FUNÇÃO ENTREGA ENTREGA CAMPANHA CAMPANHA MOVIMENTO MOVIMENTO BRILHO BRILHO FUCHECHA 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 SETEMBRO 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 CHAPÉU 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 MUSEU 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 CONFIANÇA 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 AS VEZES AS VEZES AS VEZES AS VEZES AS VEZES AS VEZES PORCO 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 Temporada 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 Fábrica 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 Falhou 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 Isca 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 Ombro 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 Amirent Almirent 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 Mapa 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 Luta 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 Porco Porco Temporada Temporada Fábrica 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 Falhou Falhou Isca 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 Ombro 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 Almirent 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 Mapa Mapa Luta Luta Patrão 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 Deleitado 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 Bis 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 Toada 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 Toalha Toalha Lançar 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 Segundo 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 Pirâmide 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 Azul 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 Alma 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 Soltairo Salteiro Saltairo 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 Patrão Patrão Deleitado Deleitado Bife Bife Toalha Toalha Lançar Lançar Segundo Segundo Pirâmide Pirâmide Azul Azul Alma Alma Solteiro Solteiro Receber 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 Saltar 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 Escolher 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 Fábula 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 Mese 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 Netação Primavera 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 Arranha-seu 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 FUNDO RECEBER SALTAR ESCOLHER ESCOLHER FÁBULA FÁBULA MÊS MÊS NETAÇÃO NETAÇÃO PRIMAVERA PRIMAVERA ARRANHA SEU ARRANHA SEU INTERÊS INTERÊS FUNDO FUNDO ADURMECIDO 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 Chilofon CULHER CULHER CHOKE CAPAZ 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 CENÁRIUM CAPAZ 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 União Bolo 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 Adormecido Adormecido Chilofone Chilofone Colher Colher Choque Choque Capaz Capaz Cenário Cenário Ao controle Ao controle Seis Seis União União Bolo Bolo Pedra 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 Enredo 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 Lápis 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 Polo 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 Travanhador 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 Concha 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 Desistir 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 Colar Claro 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 Alimentação 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 espécies 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 pedra pedra enredo enredo lápis lápis pólo pólo trabalhador trabalhador concha concha desistir desistir colar colar alimentação 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 espécies espécies raso 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 mar 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 pensar 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 coisa 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 galinha 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 febre 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 Tempo 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 Escala 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 Inteligência 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 Aluguel 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 Raço Raço Mar Mar Pensar Pensar Coisa Coisa Galinha Galinha Febre Febre Tempo Tempo Escala Escala Inteligência Inteligência Aluguel Aluguel Bem-sucedido 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 Casa Oficial 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 Chave 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 Fantasia 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 Metrô 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 São Sala de Jantar Sala de Jantar Sala de Jantar Sala de jantar Terrível 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 Experiência 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 Fera 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 Bem sucedido Bem sucedido Casa Casa Oficial Oficial Chave 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 Fantasia Fantasia Meteor 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 Sala de jantar Sala de jantar Sala de jantar Terrível 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 Experiência 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 Fera 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 Sacrifício 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 Discutir 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 Julho 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 Seguro 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 Bem-estar 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 Tartaruga 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 Pó 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 Golfe 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 Trancar 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 Sacrifício Sacrifício Discutir Discutir Julho Julho Seguro Bem-estar Bem-estar Tartaruga Tartaruga Pó Pó Golfo Trancar Trancar Transmitir Transmitir Política 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 Balaya 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 Prosa 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 Propriedade 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 Abelir 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 Registro Mão Emoção 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 Bonec de neve Bonec de neve Bonec de neve Bonec de neve Cartão Postal Cartão Postal Cartão Postal Cartão Postal Política Política Balaia Balaia Prosa Prosa Propriedade Propriedade Abelir Abelir Registro Registro Mão Mão Emoção 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 Bonec de neve Bonec de neve Bonec de neve Cartão Postal Cartão Postal Cartão Postal No Grito No Grito No Grito No Grito No Grito Significar 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 Vício 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 Quieto 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 Diamante 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 Escritório 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 Relíquia Quinta-feira 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 Universidade 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 Descasca 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 No grito No grito Significar Significar Vício Vício Quieto Quieto Diamante Diamante Escritório Escritório Relíquia Relíquia Quinta-feira 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 Universidade Universidade Descasca 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 Umidade 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 Crescimento 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 Queijo 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 Camada 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 Berbeiro 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 Caverna 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 Guarda-chuva 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 Jarda 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 JARDAN CIRCUNSTÂNCIA 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 RITMO 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 UMIDADE UMIDADE CIRCIMENTO 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 QUEIJO CAMADA CAMADA BERBEIRO BERBEIRO CAVERNA CAVERNA GUARDA CHUVA GUARDA CHUVA GUARDA CHUVA GUARDA CHUVA GUARDA 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 CIRCUNSTÂNCIA 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 Ritmo Maconha 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 Cricatura 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 Era 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 Vestir 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 Sentir 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 Esquema 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 Oro 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 Hipopótamo Hipopótamo Armário 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 Pesar 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 Maconha Maconha Cricopis Os Cricatura Era Era Vestir Vestir Sentir Sentir Esquema Esquema Oro Oro Hipopótamo Hipopótamo Armário Armário Pesar 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 Destino 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 Adulto 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 Banhar 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 Gis 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 Pessoa 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 Arrepender-se 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 Voz 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 Rosa 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 Pesadelo 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 Ódio 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 Destino Destino Adulto 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 Banheiro Banheiro Gis Gis Pesadelo 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 Rosa Pesadelo Pesadelo Ódio Ódio Diferente 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 Efeito 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 Leite 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 Do 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 Tole Do 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 Televisão Historiador 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 Ganância 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 Uralha 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 Harmonia 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 Diferente Diferente Efeito Efeito Leite Leite Dom Dom Toilete Toilete Televisão Televisão Historiador 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 Ganância Ganância Uralha 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 Harmonia 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 Cansado 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 Esforço 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 Método Métodum Tigela 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 Seir Resumo 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 Artista 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 Guardenapu 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 Bombeiro Giro 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 Cansado Cansado Esforço Esforço Método Método Tigela 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 Sair Sair Resumo Resumo Artista Artista Guardenapu 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 Corpo de Bombeiro Corpo de Bombeiro Corpo de Bombeiro Giro 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 Conta 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 revelares 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 bravura 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 afeição 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 Violão 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 Abraço 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 Pinista 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 Estalar 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 Trabalho 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 Aplaudir 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 Revelar Revelar Bravura Bravura Afeição Afeição Violão Abraço Abraço Pinista Pinista Estalar Estalar Trabalho Trabalho Aplaudir Aplaudir Compromisso 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 Paixão 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 Enteleto 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 Suspeito 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 Anacronismo 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 Circa 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 Religioso 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 Carro 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 Relaxar. Compromisso. Compromisso. Paixão. Paixão. Inteleto. Inteleto. Suspeito. Suspeito. Anacronismo. Anacronismo. Cerca. Cerca. Religioso. Religioso. Carro. Carro. Puxares. Puxares. Relaxar. Relaxar. Frequentemente. 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 Cussar. Arranhão. Cussar. Arranhão. Cussar. Arranhão. Cursar. Arranhão. Perigo. 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 Resoluto. 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 Músico. 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 Desgraça. 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 Vermelho. 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 A rua. A rua. A rua. A rua. A rua. A rua. Lembrar. 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 Milho. 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 Frequentemente. Frequentemente. Coçar. Arranhão. Coçar. Arranhão. Perigo. 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 Resoluto. Resoluto. Músico. Músico. Desgraça. Desgraça. Vermelho. Vermelho. A rua. A rua. Anoil. A água. Lembrar. 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 Melho. Milho. Mil. 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 Mil Tarde 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 Período de férias Período de férias Período de férias Período de férias Nove 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 Bilhete 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 Atual 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 Fortaleza 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 Literatura 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 Pescaria 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 Desapontado 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 Mil Mil Tarde Tarde Período de férias Período de férias Nove Nove Bilhete Bilhete Atual Atual Fortaleza Fortaleza Literatura Literatura Pescaria Desapontado Desapontado Olhar fixamente Olhar fixamente Olhar fixamente Olhar fixamente Morto 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 Libra 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 Atriz 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 Apagador 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 Rhinoceronte 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 Motivo 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 Sultrar 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 Superintendent Tren 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 Olhar fixamente Olhar fixamente Morto Morto Libra Libra Atriz Atriz Apagador Rhinoceronte Rhinoceronte Motivo Motivo Sultrar Sultrar Substição Substição Trem Trem Ordem 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 Escrever 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 Longe 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 de o gás de o gás de o gás de o gás peridão 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 profundidade 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 fita 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 Limpar 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 Etaque 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 Vrátu 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 Ordem Ordem Escrever Escrever Longe Longe Lugaz Lugaz Pardal Pardal Profundidade 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 Fita 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 Limpar Limpar Ataque 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 Barato Barato Ampliar 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 Cheveiro 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 Salto 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 Arquiriche 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 Pepele 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 Esquerda 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 Espírito 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 Pissajairo 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 Chaminé Ampliado Ampliado Largura Largura Cheveiro Cheveiro Salto Arco-iris Arco-iris Papel Esquerda Esquerda Espírito Espírito Pessageiro Pessageiro Chaminé Chaminé Tio Pardo Tio Pardo Tio Pardo Tio Pardo Retino 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 Sala de aula Sala de aula Sala de aula Sala de aula Cobertor 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 Parque 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 Honestidade 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 Precioso 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 Gabinete 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 Evitar 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 Recoberar Recuperar 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 Tio Pardo Tio Pardo Gatinho Gatinho Sala de Aula Sala de Aula Cobertor Cobertor Parque Parque Honestidade Honestidade Precioso Precioso Gabinete Gabinete Evitar Evitar Recuperar Recuperar Talento 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 Espaço 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 Altura 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 Acidente 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 De volta De volta Acidente De volta De volta Refúgio 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 Pé Pé Corredor 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 Ensolar Ensolarado 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 Talento 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 Mar 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 Espaço Espaço Altura 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 Acidente 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 De volta De volta Refúgio Refúgio pé pé corredor corredor ensolarado ensolarado joelho 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 camisa 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 governo 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 sereja 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 tênis de mesa 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 vantagem 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 teatro 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 Profissão 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 Útil 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 Joelho Joelho Camisa Camisa Governo Governo Cereja Cereja Tênis de mesa Tênis de mesa 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 Vantagem Vantagem Teatro Teatro Perfissão Perfissão Útil Útil Leve 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 Hipocrisia 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 Cidade Natal Cidade Natal Cidade Natal Cidade Natal Waneca Luva 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 Língua 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 Som Son 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Entrar 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 Cabeça 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 Leve 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 Hipocrisia Hipocrisia Cabeça ual National Board of Waneca 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 O Namo Waneca 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 LÍNGUA SOM SOM MEIO AMBIENTE MEIO AMBIENTE ENTRAR ENTRAR CABEÇA CABEÇA PAÍS 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 ABELHA 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 POLICIAL 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 TROMBETA 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 MACHUCAR Machucar Garganta 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 Larganta 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 Difícil 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 Escalar 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 Base 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 País País Abelha Abelha Policial 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 Trombeta Trombeta Machucar Machucar Garganta 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 Largo 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 Difícil Difícil Escalar 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 Base 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 Nutrição 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 Pescoço 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 Forno 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 Urso 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 Ser bom para Ser bom para Ser bom para Ser bom para Avô 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 Explorar 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 Verão 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 Ganso 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 Gravidade 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 Nutrição Nutrição Pescoço Pescoço Forno Forno Urso Ser bom para Ser bom para Avô Avô Explorar Explorar Verão 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 Ganso Ganso Gravidade Gravidade Júpiter 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 Fotógrafo Cobertura 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 Personagem 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 Banho 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 Priúdo 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 Sombrio 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 Ator 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 Criança 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 Plástico 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 Júpiter Júpiter Fotógrafo Fotógrafo Cobertura Cobertura Personagem Personagem Banho Banho Período Período Sombrio Sombrio Ator 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 Criança Criança Plástico Plástico Luxo 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 Bambiar 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 Paredes 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 Animal 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 Loja de departamento Loja de departamento Loja de departamento Loja de departamento Facilmente 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Lua 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 Sobre 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Bombear Pared Pared Animal Animal Loja de Departamento Loja de Departamento Facilmente Facilmente Ao longo Ao longo Lua Lua Sobre Muito Pequeno Muito Pequeno Presidente 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 Seco 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 Repousa 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 Águia 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 Coragem 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 Lar corda Lar corda Lar corda Lar corda Metade 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 Revista 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 Colina 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 Amarelo 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 Presidente Presidente Seco Seco Reposa Reposa Águia Águia Coragem Coragem Polar Corda Polar Corda Metade Metade Revista Revista Colina Colina Amarelo Amarelo Uvã 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 Nadar 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 Muito 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 Mágico 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 Mercado 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 Bode 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 Touro 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 Pompa 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 Conduzir 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 Legal 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 Uva Uva Nadar Muito Muito Mágico Mágico Mercado Mercado Bode Bode Touro Touro Pompa 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 Conduzir Conduzir Legal 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 Pulmão 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 Introduzir 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 professor 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 vaidade 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 dominária 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 monotonia 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 justa 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 atrás 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 ver 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 corvo 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 pulmão pulmão introduzir 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 Vaidade Vaidade Dominária Dominária Monotonia Monotonia Justa Justa Atrás Atrás Ver Ver Corvo Corvo Transmissão 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 Casar 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 Sujeito 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 Frustração 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 Pão 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 Routina Rotina 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 Descente 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 Gravitação 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 Susto Transmissão Transmissão Durante Durante Casar Casar Sujeito Sujeito Frustração Frustração Pão Pão Rotina Rotina Descente Descente Gravitação Gravitação Susto Susto Controversia 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 Escova Dental Escova Dental Escova Dental Escova Dental Dieta 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 Prazer 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 Fanço 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 Faço Público 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 Cubo 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 Deslizar 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 Orar 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 Corrente 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 Controvérsia Escova Dental Escova Dental Dieta Dieta Prazer 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 Faço Faço Público Público Cubo 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 Pés 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 Leva 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 Acontecer 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 Perder-se 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 Exercício 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 Vejo 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 Olho 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 Botão 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 Ovalha 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 Curso 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 Pés 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 Leva Leva Acontecer Acontecer Olhos Poder-se Poder-se Asas Perder-se Poder-se Exercício Olha-se Poder-se Poder-se Olho. Botão. Botão. Ovelha. Ovelha. Curso. Curso. Caridade. 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 Troca. 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 Fium. 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 Cantats. Cantats. Cantares. Cantares. Perigoso. 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 Faca. 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 Porto. 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 Dragão. 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 Coxa. 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 Torcer. 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 Caridade. Caridade. Troca. 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 Filme. Filme. Cantares. Cantares. Perigoso. Perigoso. Faca. Cantares. Faca. Faca. Porto. Porto. Dragão. Dragão. Coxa. Coxa. Torcer. Torcer. Compartilhar. 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 Congelar. 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 Triângulo. 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 Quadrado. 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 Alfaiate. 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 Ciúmes. 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 juiz restar Restejar 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 Sobrevivência 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 Selecionar 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 Compartilhar Compartilhar Congelar 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 Triângulo Triângulo Quadrado 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 Alfaiate Alfaiate Ciúmes Ciúmes Juiz Juiz Restejar Restejar Sobrevivência 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 Selecionar 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 Lixo 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 Milha 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 Sede 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 Raiva 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 É normal É normal É normal É normal Médio 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 Salve 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 Cuidado 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 Quase 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 Lixo Lixo Milha 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 Sede Sede Raiva Raiva É normal É normal Médio Médio Bombeiro Bombeiro Salve Salve Cuidado 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 Quase Quase Coruja 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 Controlo Remoto Controlo Remoto Controlo Remoto Controlo Remoto Aceita 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 Negrau 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 Agricultor 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 Crise 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 Comente 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 Importam 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 Rá 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 Torta 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 Coruja 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 Aceita 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 Negrau 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 Agricultor 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 Cris 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 Rá Torta Torta Pressa 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 Meio 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 Guarda 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 Empresa 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 Aviante 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 Pausa 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 Capacete 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 Perdoar 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 Em geral 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 Bravo 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 Presta, pressa, mãe, mãe, guarda, guarda, empresa. Empresa, aviante, aviante, pausa, pausa. Capacete, capacete. Perdoar, perdoar. Em geral, em geral, bravo, bravo. Focão, focão, focão. Focão. Zé fio. 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 PAUCO TRANSPORTAR 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 MOBILIA 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 NEGLIGENCIAR 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 AVENTURA 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 FOCÃO 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 DESAFIO DESAFIO SUAVE SUAVE PLACA PLACA PROCURAR PROCURAR PAUCO 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 TRANSPORTAR 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 MOBILIA 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 NEGLIGENCIAR 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 CARO 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 ESTÁDIO 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 Idiota 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 Primeiro 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 Estrada 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 Aftares 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 Proteger 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 pasta dentes banheira 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 Caro Caro Estádio Estádio Idiota Idiota Primeiro Estrada Estrada Afetar Afetar Seturno Seturno Proteger Proteger Pasta de Dentes Pasta de Dentes Banheira Banheira Quarta-feira 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 Curar 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 Dentista 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 Genela 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 Qualidade 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 Prosperidade 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 Pera 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 Ninho 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 Calçada 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 Quarta-feira Quarta-feira Curar Curar Dentista Dentista Genela Genela Qualidade Qualidade Prosperidade Pera Pera Ninho Ninho Abril Abril Calçada Calçada Laranja 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 Ativo 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 Palha 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 Difícil 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 Modelo 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 Prevale Prevalecer 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 Pópto Pópto Pópt Pópto Pópto 관 Pópto 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 Comparecer Comparecer Arregra 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 Laranja Laranja Ativo Ativo Palha Palha Difícil Modelo Modelo Prevalecer Prevalecer Pópto Pópto Min Min Comparecer Comparecer Regra Homenagem 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 Dezembro 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 Chaleira 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 Terceiro 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 Pogada 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 Documentário 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 Realizar 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 Diabo 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 Instrutivo 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 Tosse 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 Homenagem Homenagem Dezembro Dezembro Chaleira Chaleira Terceiro Terceiro Pogada 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 Documentário Documentário Realizar 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 Diabo 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 Instrutivo Instrutivo Tosse Tosse Acreditam 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 Alcance Nublado 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 Casa de Fazenda Casa de Fazenda Casa de Fazenda Casa de Fazenda Ciência 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 Músculo 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 Desperdício 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 Wats 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 Cintura 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 Presunção 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 Acreditam Acreditam Alcance Alcance Nublado Nublado Casa de Fazenda Casa de Fazenda Ciência 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 Músculo 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 Desperdício 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 Vades Vades Cintura Cintura Presunção Presunção Corpo 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 Baixo 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 Campo 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 Contato 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 Chateado 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 Curve 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 Partida Partido 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 Chão 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 Darf 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 Curve 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 Do Intensos Contato Contato. Contato. Chateado. Chateado. Elegância. Elegância. Curva. Curva. Partida. Partida. Chão. Chão. Garfo. Garfo. Bahia. 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 Revolução. 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 Vidro. 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 Reunir. 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 Cessar. 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 Manhã. 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 Armadilha. 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 Mudéstia. 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 Oito. 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 Boca. 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 Veia. 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 Revolução. Revolução. Vidro. Vidro. Reunir. Reunir. Cessar. Cessar. Manhã. Manhã. Armadilha. Armadilha. Modéstia. Modéstia. Oito. Oito. Boca. Boca. Lindo. 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 CIVILIZAÇÃO. 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 Civilização Voar 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 Satisfeito 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 Desprezo 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 Vaso 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 Padronizar 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 Perna 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 Sala Sala de estar Resistente 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 Lindo 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 Civilização 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 Voar Voar Bio Satisfeito 消災 Catance Satisfeito Satisfeito padronizar perna perna sala de estar sala de estar resistente 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 só 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 sóul 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 saúde colocar 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 sujo 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 desde já desde já desde já desde já desde já juntos 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 lago 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 Velho 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 Apartamento 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 Origem 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 Só Só Saúde Saúde Colocar Colocar Sujo 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 Desde a Desde a Junte-se Junte-se Lago Lago Velho 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 Apartamento Aparentamento Origem Origem Sensato 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 Castanho 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 Transporte 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 Segue 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 Dificuldade 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 Segue 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 BORDE A PRINCIPAL TRUQUE 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 PSICOLOGIA 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 SENSATO SENSATO CASTANHO CASTANHO TRANSPORTE TRANSPORTE CEGUM CEGUM DIFICULDAD DIFICULDAD SECUM SECUM BORDE 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 A PRINCIPAL A PRINCIPAL A PRINCIPAL TRUQUE 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 PSICOLOGIA 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 LÍNHA 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 LINHA LIMITAR 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 DESTRUIRSE 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 ROMANCE 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 PROMESSA 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 FEVREIRO 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 PROJETO 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 ONDA 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 LINhea PLANO PLAANO PLANO 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 LINHA 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 Limitar Limitar Destruir Destruir Romance Romance Promessa Fevereiro Fevereiro Projeto Projeto Continuar Continuar Onda Plano Plano Dimitri 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 Reino 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 Tráfego 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 Construir 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 Honesto 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 Germe 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 Sopa 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 Visão 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 Presa 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 Coração 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 Tráfego 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 Construir 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 Honesto Honesto Germe 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 Magenta Sopa zona Apnormal La tissue Exgeros Kesão Visão Presa Presa Coração Coração Ventoso 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 Caracol 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 Educado 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 Pombo 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 Penhasco Olho para Olho para Olho para Olho para Desastre 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 Arquiteto 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 Complexo 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 Magia 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 Ventoso Ventoso Caracol Caracol Educado Educado Pombo Pombo Pinhasco Pinhasco Olho para Olho para Desastre Desastre Arquiteto Arquiteto Complexo Complexo Magia Magia Dormir 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 Bolsa 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 Tia 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 Chegoso Chegoso Estrela 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 Completo 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 Cultura 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 Recomendar Recomendar Quer 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 Veja 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 Dormir Dormir Bolsa Bolsa Tia Tia Chevoso Chevoso Estrela Estrela Completo 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 Cultura Cultura Recomendar Recomendar Quer 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 Veja 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 Balão 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 História 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 Serpente 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 abóbora 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 semente 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 lucura 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 económico 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 mês 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 5 5 5 5 5 5 5 balão balão história 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 serpente serpente excelente excelente abóbora 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 semente 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 lucura lucura econômica 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 Sonho Abvençou 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 Calendário 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 Definição 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 Irmã 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 Profundo 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 Sul 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 Advertir 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 Castelo 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 Família 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 Sonho 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 Abençou 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 Calendário Calendário Definição codice Diferir Definition 종 Definição Dissem Asla Román Asla Betir La Profundo Sul Sul Advertir Advertir Castelo Castelo Família Família Maçã 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 Cortésia 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 Demitir-se 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 Sistema 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 Queimar 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 Abrir 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 Nevado 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 Elogio 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 Globo 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 Propaganda 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 Maçã Maçã Cortesia Demitir-se Demitir-se Sistema Sistema Queimar Queimar Abrir Abrir Nevado Nevado Elogio Globo 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 Propaganda Propaganda Igreja 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 Sentar Proverência 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 louco camisola 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 cura 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 liberdade 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 poema 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 deserto 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 suco 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 reverência 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 louco louco camisola camisola cura 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 Deserto, suco, suco, inferior, 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 alto. Alto, 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 em breve, em breve, em breve. Surpresa 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 Convite Carpinteiro Tigre 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 Média 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 Cozinhar 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 Romancista 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 Inferior Alto Alto Em breve Em breve Surpresa Surpresa Convite Convite Carpinteiro Carpinteiro Tigre Tigre Média Média Cozinhar Cozinhar Romancista Romancista Feliz 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 Lenda 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 Cê 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 Silbores 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 Livro didático Livro didático Livro didático Livro didático Um túnel Um túnel Um túnel Um túnel Já 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 Problema 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 Navio 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 Mistério 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 Feliz 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 Lenda 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 Silbores 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 Livro didático Livro didático Um túnel 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 Navio. Mistério. Mistério. Copo. 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 Beleza. 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 Hora. 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 Repetir. 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 Perfeito. 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 Derrera. 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 Barreira. Teto. 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 Imenso. 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 Novembro. 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 Viazo. 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 Viado. Copo. Copo. Beleza. Beleza. Hora. 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 Repetir. Repetir. Perfeito. Perfeito. Barreira. 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 Teto. Teto. Imenso. 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 Novembro. Novembro. Viado. Viazo. Viagem. 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 Viagem Tímido 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 Fantasma 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 Banco 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 Sábio 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 Ferramenta 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 Restringir 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 Diário 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 Minhoca 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 Viagem 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 Tímido 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 Fantasma 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 Banco Banco Sábio 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 Ferramenta Ferramenta Restringir Restringir Diário Diário Círculo Círculo Minhoca Minhoca Reserva 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 Quadro Negro Quadro Negro Quadro Negro Quadro Negro Inverno 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 Lobo 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 Disse Dirigir 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 Sorvete 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 Arte 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 Residir 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 Espada 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 Evolução 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 Reserva Reserva Quadro Negro Quadro Negro Inverno Inverno Lobo Lobo Dirigir Dirigir Sorvete Sorvete Arte Arte Residir Residir Encounmedes Espada 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 Evolução 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 Permissão 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 Fortuna 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 Nubuloso 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 Ainda 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 Estudioso 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 Cebola 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 Terra 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 Justiça 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 Curiosidade 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 Curão 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 Permissão Permissão Fortuna Fortuna Nubuloso Nubuloso Ainda Ainda Estudioso Estudioso Cebola Cebola Terra Terra Justiça Justiça Curiosidade Curiosidade Curão Curão Chompes 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 Violinum 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 Frango 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 Cantote 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 Triunfum 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 Grama 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 Todo Contagem 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 Onça 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 Máximo 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 Rompas 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 Violino Violino Frango Frango Cantote 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 Triunfum Triunfum Grama Grama Todo 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 Contagem 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 Onça 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 Máximo 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 Agonía 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 Rapidez Kilograma 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 Régua 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 Gosto 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 Quadra 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 Anel 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 Ruga 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 Candidato 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 Duvidez Capite 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 Aquele Régua Gosto Gosto Quadra Quadra Anel Anel Ruga Ruga Semana Semana Candidato Candidato Gigante 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 Golpe 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 Peres 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 Cama 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 Nação 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 Fórum 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 Estúpido 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 Cução 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 Perulhento 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 Enfermeira 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 Gigante Gigante Golpe Golpe Parece Parece Cama Cama Nação Nação Fócuo Fócuo Estúpido 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 Coção Coção Parulhento Parulhento Enfermeira 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 Década 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 Lavu 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 Maçante 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 Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Fígado 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 Alegria 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 Sobreviver 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 Sábado 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 Abaixo 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 Proveja 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 Década 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 Lavo Lavo Maçante 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 Com certeza Com certeza Fígado Fígado Libido Algie Alegria Alegria Sobreviver Sobreviver Sábado Sábado Abaixo Abaixo Proveja Proveja Aluna 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 Interruptor 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 Desgosto 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Ocidental 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 Lábio 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 Concurso 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 Teoria 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 Função 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 Mueva 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 Aluna Aluna Interruptor 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 Desgosto 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 Lugar Colocar Colocar Lugar Colocar Ocidental Ocidental Lábio Lábio Concurso Concurso Teoria 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 Função Função Mueva 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 Mueva